Aquele senhor de gênio violento Tinha um automóvel, do qual muito gostava Não emprestava a ninguém, o seu carro ele adorava Um dia sua filhinha, com um prego enferrujado Riscando a pintura, deixou todo estragado O pai enraivecido, com aquilo que passou Bateu na mão da filhinha, até a hora que sangrou A menina soluçando, foi pro quarto a chorar Amanheceu com grandeina, e a mão teve que cortar Papazinho, não chore tanto assim Não quero te ver sofrer Quando minha mão crescer de novo No seu carro nunca mais vou mexer O pai não resistindo, as palavras da filhinha E vendo que fizera, a inocente coitadinha E naquele desespero, pois finos dias seus Foram cheios de remorso, pedindo perdão a Deus